Sete horas e vinte e três minutos, nublada em Santos, bom dia, bom dia. 8 horas e cinquenta minutos, chuvoso em Santos, olha que interessante o canal 5, está vindo onda, olha, no canal e está cheio, esse canal costuma ser bem raso, bem assoreado, hoje está bem cheio, 15 horas e dez minutos, está um dia chuvoso aqui em Santos, estou na rua, 8 horas em Santos, 16 horas e cinquenta e sete minutos, chuvarada, aguaceiro, em Santos, Vitoral de São Paulo, bairro do Imbaré, com vista para Aparecida, gente, não dá nem para ver, olha o lado da Aparecida lá, olha, só um prédio ali, dá para ver, está tudo desaparecendo ali, olha, dá para ver vultos do lado de lá do canal, eita. 8 horas, ensolarado em Santos, 8 horas e trinta e dois minutos, 8 horas e trinta e dois minutos, ensolarado em Santos, 8 horas e treze minutos, nublado em Santos, a lua, a lua de dia, horas, bairro, cúp Jackson, nada e treze minutos, desizouarts e treze minutos, Amigão o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje não tem navio no terminal de passagem, não funciona nenhum. Nenhum. As árvores avermelhadas, é só nessa época que a gente viu a vida. Olha que bonitinha. Que gracinha essa árvorecinha. Tem outra ali, ó. Que gracinha. A catraia em 30 de maio. Muita gente que mora aí, ó. Só as empendem moram aí. Tem uma obra ali que eles estão fazendo. Não sei que a obra é aquela. Não tenho acompanhado. Tchau. 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 São Vicente, oeste, norte, sul, o xixão vai bem aberto. 8 horas e 11 minutos, nublado em Santos. 6 horas e 59 minutos, ensolarado em Santos. Alfonso Pena. O sol está atrás da árvore, está muito bonito. É um dia frio e ensolarado. Ainda restam algumas flores naquela árvore ali. Florzinhas bonitinhas aqui. Essa cafeteria fica em frente à estação Porto. E aí E aí E aí E aí Hoje não tem navio no terminal de passageiros. É, passou a estação dos navios nas férias, que sempre tem algum aí hoje não. A capelinha lá atrás, mentira, a serra está bem visível hoje. Música 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 7 horas e 17 minutos Ensoarado em Santos 6 horas e 39 minutos Nublado em Santos Bom dia Nossa esquina Natuais A gente gosta dessa sorveteria aí A Avenida Pedro Leste Gostava da rocococca Ficava aí as moças super simpáticas Sucesso onde quer que esteja Pronto Afonso Pena Do lado de lá tem aquelas árvores floridas Hoje eu estou do lado esquerdo do ônibus Então paisagem é útil A Avenida Pedro Leste Ali já é o canal 4 Esse lado de cá que é o lado torto que eu falo Faz curva O lado de lá é reto Outro dia eu estava filmando reto E falando que o canal era torto Mas é esse lado aqui que faz curva Olha a curva lá pra dentro Quando o BRT chegar por esse canto Até a estação Eu pensei que estivesse gravando o avião Mas esse não estava gravando Lembrança do projeto do Maeda As cidadas ali na varanda As cidadas ali na varanda As cidadas ali na varanda Vamos ver a mensagem É um sol bem de frente Amanheceu nublado Cheio de nuvens Eu pensei que fosse chover Fazer um dia feio Mas até a serra do mar Está bem visível Daquilo Aqui dá pra ver Mas não vai dar pra ver mais Está na frente do grafite O jardim bem cuidado Alguém cuida muito bem O jardim dessa empresa Mais um pouquinho pra frente Tem os grafites Engraçados Ali ó Mais pra frente Tem uma caveirinha fazendo positivo Que é muito engraçado Olha que pena Olha que pena Olha que engraçada A caveirinha Perto da catraia Ali já é a catraia Muito engraçada Essa caveirinha simpática Olha que legal